Música Uma paixão incrível pelo que eu faço e uma parceria que tem durado mais de 30 anos e o que eu quero dizer é que eu sou muito feliz de fazer parte dessa Via Condorte e parabéns Via Condorte, tudo de bom Então é emocionante para mim estar aqui hoje e a satisfação de ter participado dessa história deles pelo menos um pouquinho como arquiteta na loja eu fico muito feliz por isso inclusive para o Manojado Via Condorte me deixa muito emocionante Música Queria deixar um beijo e parabéns porque o Manojado Via Condorte não devia ter nada então assim eles foram realmente pioneiros na parte de modelaria e eles merecem essa comemoração é repleta de design formadora de opinião e eu parabenizo a família toda que a história é uma história de família começou com os pais e agora Dominique então é muito gostoso fazer parte dessa história e estar junto com eles desde 55 anos Música Música Eles carregam um legado de qualidade de competência de bom gosto então é uma loja que não tem como de fazer parte dessa história Música Eu sou parceiro da Via Condorte em vários projetos em Casa Cor em algumas Casas Cor eu tenho só o que agradecer elogiar e parabenizar 55 anos de sucesso é uma coisa que tem que se comemorar mesmo parabéns Via Condorte Música Eu me sinto assim parte da Via Condorte e a Via Condorte faz parte da minha vida um beijo grande eu amo vocês beijo Música Música